Mamoplastia Redutora é a cirurgia plástica responsável pela redução do volume mamário. Mas e essa redução? Tem limite? Ou podemos tirar o quanto quisermos das mamas? Mulheres que sofreram com as mamas grandes e pesadas durante a vida inteira chegam no consultório médico querendo eliminar o máximo possível do volume das mamas. Para muitas delas, qualquer volume residual das mamas pode aparecer até muito à primeira vista. Isso porque elas já sofreram muito com peso excessivo, dores nas costas, dificuldades para encontrar biquínis ou lingeries ideais ou até mesmo aquelas marcas profundas na região dos ombros causadas pelo excesso de peso nas alcinhas do sutiã. Entretanto, quando o assunto é a mamoplastia redutora, é necessário muita cautela para tomar essa decisão. Especialmente porque existe sim um limite para a redução das mamas. Através dos vasos sanguíneos, o sangue chega para nutrir todos os tecidos do nosso corpo. E após a cirurgia, o sangue é ainda muito mais importante, porque ele que levará todos os elementos necessários para cicatrizar os tecidos. No caso das mamas, esses vasos costumam surgir mais profundos, vindo da região da musculatura, atravessando toda a glândula mamária e atingindo até a região da pele. E também eles vêm mais superficiais, para nutrir toda a região da derme e da pele das mamas. Portanto, quanto maior for a retirada de pele e glândula mamária, também serão retirados maior quantidade de vasos sanguíneos que nutrem esses tecidos. O que pode comprometer a vascularização, que são aqueles vasos sanguíneos que trazem nutrientes para a mama e a pele, e também prejudicar muito a cicatrização. Então, precisaremos manter uma quantidade mínima, tanto de glândula, quanto de gordura, e também de pele mamária, para mantermos esses tecidos todos vivos. E assim, podemos prevenir uma das complicações mais graves e mais temidas da cirurgia plástica, que é a necrose. A necrose ocorre quando não há sangue suficiente para a região, o que faz com que o tecido morra e seja substituído por cicatrizes. Então, para aqueles casos conhecidos como gigantomastias, que são mamas extremamente volumosas, muito grandes, é mais seguro realizarmos a cirurgia em duas etapas. Para esses casos, no primeiro procedimento, realizaremos a mamoplastia redutora, reduzindo o maior volume possível de glândula e pele mamária. E após a recuperação completa da primeira cirurgia, uma segunda cirurgia será indicada para refinar o tamanho e lapidar o formato e o volume final das mamas. Dessa maneira, você conseguirá ter as suas mamas no tamanho que você quer, com toda a segurança possível. Mas esses são casos apenas para mamas muito grandes. Na maioria dos casos, realizamos a cirurgia apenas em uma etapa. Em todo caso, é muito importante encontrar um profissional de confiança, que poderá discutir abertamente com você sobre os seus anseios, seus medos e suas expectativas. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.